Muito bem, Pop Bola na Avenida, ao lado aqui do carnavalesco Jorge Caribé, de tantos carnavais, né Jorge? E esse ano aqui na Inocente Belfort Rocha, tudo bem? Boa noite. Então, tudo bem, boa noite. Boa noite para todo o povo das escolas de samba, né? Esse ano, duplamente feliz, porque eu completo 20 anos que sou o carnavalesco da escola de samba e 40 de desfilantes. É que eu comecei em 1980 na Unísio de Vila Isabel. E retornando à casa onde eu fui campeão, né? Que eu consegui em 2008 levar a Inocente para um grupo acima e estamos aqui de volta. Então, é muita felicidade, né? Dá para dizer que você é pé quente, mas o pé não está legal, né? Vai dar para sambar? Como é que vai ser o desfile hoje? Você machucou aí o pé, né Jorge? Então, é aquela piada, né? Quem tem medo de tropeçar não caminha, né? É verdade. Então, o pé não atrapalha. A gente vai tomando remédio, né? E eu estou agora contando os minutos para a gente botar a escola na avenida. Porque todo mundo sabe, é um ano de espera. Em poucos minutos dá um nervoso, né? A gente quer que acabe logo tudo torcendo para a chuva, né? Parou, né? Tomara que ela não volte para não estragar as fantasias, né? Você consegue assistir o desfile ou não? Como é que você fica no momento que a escola está dentro da avenida? Cada carnavalista tem um comportamento. Qual é o teu comportamento ali? É muito estressante, né? Porque eu gosto de ficar vendo a escola toda entrar para ver se não erraram nada, não trocaram nada de lugar. E eu costumo vir sempre no fim. Mas esse ano, porque é atípico, né? Eu estou com a perna com problema e talvez eu venha do ladinho ali. Foi tanta coisa que eu esqueci até de botar uma cadeira num carro, né? Que eu podia vir sentado, que eu desfilei ontem, sentado no porto da pedra, né? Mas enfim, coração batendo a mil, a emoção de homenagear a Marta, né? Vamos falar sobre esse enredo. Como é que surgiu a ideia do enredo? Como é que chegou até você a ideia de falar sobre a Marta, rainha do futebol? Então, a ideia é partir do presidente da escola, que já era uma vontade dele, porque a Marta tem um envolvimento com o Belfor Roxo. E a verdade, o objetivo do Carnaval da gente é falar sobre a mulher empreendedora, a mulher vencedora. E a gente acabou coroando a Marta para ser a representante legal de todas as mulheres do Brasil. E todos nós temos mãe, tia, parente que tem a mesma situação. Começou numa situação muito difícil, conseguiu vencer e ela alcançou o objetivo dela. Por isso ela foi eleita a nossa rainha. E nós estamos muito felizes porque houve um casamento perfeito, Marta e Belfor Roxo. Porque Belfor Roxo tem uma vila olímpica que forma jogadoras, né? Estão todas aqui no desfile. Então já era uma pessoa que era considerada um ídolo de Belfor Roxo. Então não houve nenhum... Ah, por que a Marta, né? Porque a Marta é muito simples, cara. A Marta é povão mesmo. Você teve essa convivência de área com ela. Não de área, mas você chegou a pesquisar a vida dela, foi a cidade dela, né? Sim, sim. Ela chora, ela se emociona, você vê que é verdadeiro, né? Ela tá muito feliz. Ela já está aqui na cidade. Ela já tá chegando e eu tenho certeza que independente de qualquer dificuldade, de qualquer escola de samba, ela vai ser ovacionada aqui dentro hoje. Porque ela é um ídolo, né? Essa relação samba e futebol, dá pra fazer, cara? Muita gente diz que é muito difícil fazer desfile de escola de samba tratando de futebol. A gente teve a Imperatriz em 2014 com o Zico. O Caet até tentou fazer uma outra abordagem pro desfile dele. Você vai também por essa linha, não? É, é inseparável, né? Porque muitas das escolas de samba mais famosas do Rio de Janeiro saíram dos times de futebol. Como a própria Mocidade Independente e outras tantas, né? E a nossa escola conseguiu fazer um carnaval não só da parte de futebol, que a gente tá homenageando, quase uma autobiografia dela. A nossa abertura é Nordeste, a gente vai citar dos riachos, né? É, a gente vai começar falando. E ela ontem chorou a beça quando ela foi ao Barracão, porque ela falou, gente, como vocês conseguiram reproduzir coisas da minha infância. Mas é porque ela é uma pessoa que a vida dela é um livro aberto, né? É de fácil domínio pra todos, é, todo mundo entende. Então a Inocente vai passar bem reverente, bem solta, fantasias leves. Ainda bem que a gente partiu pra penas de acetato, não botou plumas, né? Que já pensou debaixo de chuva. Então a Inocente vai passar brincando bem mesmo. A gente vai fazer um desfile, tenho certeza que o refrão desse samba também vai sacudir bastante gente. É, é a deusa, né? É a deusa. Você gosta de futebol, Jorge? Então, não. Mas eu gosto de falar de gente nossa. Eu não gosto de falar de nada de fora do país. A não ser que fosse África, que nós somos africanos, né? Nós somos africanos. Mas eu gostei muito porque eu saí da minha zona de conforto e tô fazendo pela primeira vez um enredo com a temática de futebol e homenageando uma pessoa do mundo do futebol. Ainda bem que você não gosta de futebol, porque senão não dá nem pra jogar uma bolinha, né? Com o pé machucado, né? É, mas valeu a pena. Valeu a pena. Tudo vale pela Marta, né? Valeu a pena. E eu disse a ela, ela pode ter várias emoções na vida dela, porque ela já foi campeã seis vezes, a melhor jogadora do mundo. Mas o que ela vai levar quando ela sair daqui hoje é uma experiência que nunca mais ela vai esquecer e nunca mais ela vai ter igual. Porque mesmo que alguém faça qualquer tipo de homenagem pra ela daqui pra frente, em outra agremiação, a primeira vez do carnaval ninguém esquece. Jorge, obrigado pelo papo. Que a Inocentes marque um golaço aqui na avenida, bom desfile e que você se recupere logo aí. Muito obrigado, obrigado a todos vocês e eu desejo a todos que o carnaval só está começando, né? Tá acabando a Série A, mas tá começando o carnaval e que todos tenham um carnaval de paz, de muita alegria. E a gente deixar esse recado que não fez falta o Crivella não dar o dinheiro pra gente. Que nós somos sambistas e todas as escolas estão aí, ó, com toda dificuldade, mas dando um show. E a criatividade sempre vence, né? É isso que eu ia falar, criatividade não precisa de dinheiro. Valeu Jorge, obrigado, bom desfile, bom carnaval pra você também. É o Pop Bola aqui na avenida, o Rio corre pra Max.